A participação no chat aqui Tá bombando Muita gente que vem fazendo pergunta E tem uma pergunta de Rogério Magalhães É de seguinte Arthur, linda sua camisa Gal teve alguma influência na sua Formação cultural E se teve, quem mais também teve? Aí teve muita, né velho Acho que não é de qualquer brasileiro Essa camisa aqui foi Léo lá do Rio de Janeiro Que me deu, obrigadão Léo, beijo, te amo Porra, Gal Gal é tudo, né velho Gal é a maior cantora da história Do país, fato Bethany é a maior intérprete É bom dizer isso Tá casando comigo, menos ideia E pô, é a morte dela Que é algo recente, é algo tão louco Porque eu nunca fui fã de Gal Costa Apesar de gostar muito dela Mas eu chorava copiosamente O dia inteiro chorando, eu ia almoçar Chorava, saia de tarde, chorava Assim, eu nunca soube que eu gostava tanto dela Então parecia que alguém íntimo meu tinha morrido Eu acho que pelo menos esses quatro aqui da Bahia Gal, Gil, Bethany, Caetano Chico também aí Que teve uma passada importante Na minha construção musical E também, sem contar da tríade lá De que eu acho que São Luiz Gonzaga Dorival Caymmi e João Gilberto Que pra mim eles são pais de todos Da música moderna Mas porra, a música brasileira é muito incrível Então seria muita gente pra citar Mas pelo menos esses eu acho que Todo e qualquer brasileiro Vai ter alguma intimidade com eles Ele já vai ter povoado Algum momento bom da sua Ou ruim também, né E a arte e a música A dolorida é bonita também Aí você pensa Se a gente tem Eu acho que eu acho que